Olá galera mais um vídeo de Brastar aqui meu irmão e hoje eu tô aqui com meu amigo Heitor aqui eu tô na casa do meu amigo Heitor e hoje eu posso jogar com ele Brastar se ele quiser ele tá aqui do meu lado agora E aí galera eu sou novo do canal meu nome é Heitor é vamos tentar ganhar o possível e conseguir todas as coisas que você quiser tipo isquinha o cara vai ter o cachorro E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?